O equipamento aqui composto por policiais militares competentes, capazes, que não medem esforços para combater a criminalidade. E digo aos senhores, reforçando o que o nosso companheiro Sargento Augério disse aqui, nós, depois da apreensão dos envolvidos no último homicídio, fizemos contato com o juiz, o juiz doutor Wagner, fizemos o contato com o doutor delegado, que hoje responde pela comarca, doutor Rodrigo, em Santa Maria do Sossuí, o promotor de justiça, doutor Cristiano, conselho tutelar, fizemos uma parceria e conseguimos, juntos, com que os envolvidos, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, sofressem as medidas socioeducativas, que, infelizmente, é a mais grave delas, que é a internação. Então, os envolvidos estarão, na segunda-feira, sendo encaminhados para um centro de recuperação para menores de idade. E nós estaremos conduzindo eles para ali. Falo isso com satisfação? Não. Falo isso com tristeza, porque sou pai, sou pai de cinco filhos, filhos ainda adolescentes. Mas, mais uma vez, como disse o companheiro Algério, é preciso a intervenção da família na formação do cidadão de bem, como está escrito ali na faixa, que o verdadeiro homem não é aquele que promove a guerra, mas aquele que promove a paz. E quando a família, aí, às vezes, o professor, o diretor, às vezes, o cidadão vai dizer, Ah, Sargento, a família está ausente, a família não está presente. E nós vamos cruzar o braço? Se a família está ausente, se o pai ou a mãe está ausente, nós, policiais militares, nós, cidadãos de bens, programas sociais, através de políticas públicas, elaboradas pela Câmara Municipal e aprovadas e apoiadas pelo Prefeito Municipal, nós podemos cuidar, sim, de nossas crianças e adolescentes e formarmos aqui cidadãos que promovam a paz. O nosso agradecimento e convoco a todos que essa seja a primeira de muito para estarmos juntos nessa batalha para a promoção da vida e a promoção da paz. O nosso muito obrigado aos senhores, está muito bonito a organização, parabéns às escolas, diretores, à sociedade, está muito bacana, parabéns aí aos militares que se empenharam nessa organização. E conte conosco, estamos à disposição dos senhores. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra, aliás, deixar a palavra franca, né? Quem estiver, o pastor Gilberto vai fazer a oração para nós. Quem estiver, o pastor Gilberto vai fazer a oração para nós.